A idosa caiu em um golpe em que homens ofereceram ajuda para consertar o carro dela. A mulher dirigia pela Avenida Nações Unidas, uma das mais movimentadas de Bauru, quando foi abordada pelos golpistas. O prejuízo foi R$ 1.600, na verdade R$ 3.600. E essa não é a primeira vez que o idoso cai nesse tipo de golpe. Foram dois casos nos últimos dias. A polícia alerta que é preciso ter muito cuidado. Aos 84 anos, a professora aposentada não se conforma de ter caído no golpe. Para colocar a mão no dinheiro da vítima, os estelionatários têm boa conversa. São educados e prestativos. Fiquei tão chateada. Falei, meu Deus, como é que eu fui cair? Eu sempre dei aula, nenhum aluno me tapiava. Como é que eu fui cair na conversa? O golpe do mecânico funciona da seguinte maneira. Um problema é simulado no carro dirigido pelo idoso. Logo atrás vem o veículo com um estelionatário. Ele oferece ajuda e a vítima vai sendo envolvida aos poucos. Eu vi um estouro, como se fosse um pneu que estivesse estourado, furado, né? Um rapaz do lado, com o carro e fazendo assim com a mão pra mim. Para, para. Aí eu entendi o que ele estava querendo. Aí eu parei e ele falou, está saindo fumaça do seu capô. Aí ele parou o carro, ele saiu, veio conversar comigo e falou, a senhora quer uma ajuda? Eu falei, ah, se viesse, o que o senhor acha? Ele falou assim, olha pra mim, se a senhora continuar vai queimar. Vai incendiar o carro. Nos últimos dias, dois casos parecidos foram registrados em Bauru. Ambos envolvendo aposentados de 84 anos. O primeiro deles perdeu 4.290 reais nesse golpe. O segundo caso foi exatamente envolvendo este carro aqui. Depois que a aposentada estacionou por ter ouvido um barulho no motor, o primeiro estelionatário chegou, abriu o capô e disse pra ela que o problema estava mais ou menos nesta região aqui. Estava fumaceando, precisava de reparos urgentes. Muito solícito, ele ligou para três oficinas diferentes. Pegou três orçamentos. Ela escolheu o de valor mais baixo. O mecânico não demorou nada, já estava aqui. Chegou o de macacão, emblema de oficina, tudo certinho. Fez o suposto conserto em cerca de 15 minutos. E na sequência já entregou a fatura. 3.600 reais. A aposentada então entrou no carro, de boa fé como é, foi até o banco, sacou o dinheiro e efetuou o pagamento. A aposentada percebeu o golpe apenas horas depois, quando procurou a seguradora do veículo e foi alertada. O delegado que investiga os casos vê semelhança destes com outros golpes já conhecidos pela polícia. São variações do golpe do bilhete, do golpe da companhia de força e luz, da empresa de telefonia. São pessoas que chegam de repente com o intuito de auxiliar, consertar, prestar um serviço que na realidade não tem nada a ver com a operadora. Olha, se trata na verdade de quadrilhas especializadas, né? Tanto que eles escolhem o alvo certo. Você viu aí uma senhora idosa, acabou aí caindo nesse golpe, ela aceitou essa ajuda e você sempre tem que desconfiar. Se a esmola é muita, o santo desconfia. Então, acredite sempre nesse ditado. Se você recebeu uma ajuda inusitada, o carro seu nunca apresentou nenhum problema e de repente sai uma fumaça estranha, alguém para do seu lado e pede para você parar o veículo, descer e diz que conhece de mecânica, não aceite esse tipo de ajuda. Procure, lógico, ligue aí para um mecânico que é de sua confiança, procure uma ajuda de algum parente, alguém que tenha conhecimento maior sobre o assunto, para que você não caia num gol como esse.